O princípio constitucional da presunção de inocência estabelece que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgada da sentença penal condenatória. Significa dizer que a regra é clara, o acusado não poderá cumprir a pena antes que o julgamento tenha tramitado e sido julgado em todas as instâncias, sendo ele uma garantia da Constituição de 1988. Ou seja, muito antes do julgamento do ex-presidente Lula ou de qualquer outro julgamento apolítico nos últimos tempos, esta garantia já era de todos nós, cidadãos brasileiros. Qualquer alteração no dia 4 dessas garantias convencionais e constitucionais será um grande retrocesso para o Brasil, que já vive uma crise democrática e não tolera mais um retrocesso tão grandioso de um princípio constitucional e convencional civilizatório de direitos humanos. Afinal, o sistema de justiça penal é falível, é composto de seres humanos e nada mais justo que uma pessoa que pode correr o risco de ser presa, de ser tolhida de sua liberdade, que ela tenha os seus recursos, as suas defesas avaliadas por diversas pessoas, por tribunais diferentes. Exceção não é regra. E como o mundo não pode ser colocado entre parênteses, toda e qualquer restrição à liberdade deve rigorosamente observar as disposições constitucionais. Negá-lo é desrespeitar essa conquista civilizatória. Negá-lo é sequestrar a democracia. Confiamos que essa não será a via eleita pelo Supremo Tribunal Federal na decisão que se avizinha. A Constituição diz que compete ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, a proteção da própria Constituição contra o seu desrespeito. Nesse sentido, nós só podemos esperar, em defesa da democracia e em proteção de todos nós, que o STF proteja o princípio da presunção da inocência. Legenda Adriana Zanotto